Quem que não sonha com sorrisos? Quem que não sonha com amor? Quem que não sonha com uma vida mais bonita? Quem que não sonha com alegria? O nosso sonho é a sua compaixão Esperamos sua colaboração Um sonho de criança muito mais feliz Ajude a quem necessita Realizar os seus sonhos